Andrade, essa vai para todas as uniões de todas as regiões que se faz presente aqui nesse momento. Vamos lá para vocês, o Nordão começa assim. Amém. 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 Para vocês, o Nordão do Viola começa assim. Isso é uma viagem linda para mim Ficou marcante na razão Mas já morou pra baixo do panguilhão Eu tive tanta surpresa Posso afirmar com certeza Lá eu vi que a natureza vale mais do que diamante Seu moção já fui você Eu não criando um homem negro Onde eu tinha um rinchinho Eu tinha uma vida boa Com Isabel, minha patroa E quatro barrigos Eu tinha dois bois Carreiro, muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira, catorsiva, caseteira E um arroz no banhado Num bar de riqueira Eu tinha uma pica E era a planeta Peratria Na fazenda que eu nasci E vovô era ratireiro E criança eu aprendi E prenderam o gado leiteiro No dia de manhãzinha Veja só o desespero Tinha um bezerro doente A ordem do fazendeiro A arte logo recebe mal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Tive nele o romance de um casal de namorados De Rosinha e Catimbau Dois jovens apaixonados Rosinha, família, rica, catimbau Eram coitados Papas de uma fazenda Mas trabalha do rato Amassava burro bravo No laço era respeitado Um caboclo destemido Por todos eram admirados E lembrei o saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Do tempo de boiadeiro que vivia Viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mesmo me escotando estrada No meu cavalo voando Sempre me escotando Sempre me escotando Sempre me escotando Sempre me escotando Desde a idade Deuze anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos dois fui a pano No meu cavalo voando No meu cavalo voando No meu cavalo voando Por todo mundo voando Veja sempre cantando Só me escotando I like my own Três de outubro, regulará o meio-dia, o sol parecia a brasa, queimava cada ferida. Foi um dos dias mais tristes, só cigarras que se ouviam. E os tristes cantarmos pássaros, naquelas matas sumiam.